Vamos voltar a Brasília agora. O governo federal anunciou nesta quarta-feira a antecipação do pagamento do Auxílio Brasil. Bruno Silveira de volta para explicar para a gente para quando ficou esse pagamento. Olha, o governo anunciou que esse benefício do Auxílio Brasil no mês de setembro, ele vai ser liberado já nesse sábado. A previsão inicial era que o pagamento acontecesse no dia 19 de setembro, ou seja, na próxima segunda-feira. Uma antecipação, então, de dois dias para as famílias que dependem desse benefício. Olha, a ideia de antecipar esse pagamento do Auxílio Brasil em setembro, ela veio depois de uma pressão da área política do governo Bolsonaro, que avaliou que poderia haver aí algum prejuízo eleitoral caso o cronograma original fosse mantido. Lembrando que o Auxílio Brasil, ele paga esse benefício de 600 reais para 2 milhões de famílias. E o Ministério da Cidadania já havia adiantado também o pagamento do Auxílio Brasil no mês de agosto. Então, não é uma novidade aí essa antecipação de pagamento. Bom, apesar do Auxílio Brasil de 600 reais para esses 2 milhões de famílias incluídas nesse programa de ajuda terem sido antecipados nos meses de agosto e de setembro, os pagamentos dos próximos meses até o final do ano, ou seja, outubro, novembro e dezembro ainda estão mantidos no cronograma original, mas essas datas, elas ainda podem ser alteradas. Obrigada pelas informações mais uma vez. Bruno Silveira, boa noite para você. Agora, Rodrigo Constantino, muito tem se falado a respeito dessa antecipação em dois dias, que isso tem sim uma motivação eleitoral, mas eu queria que você me explicasse, explicasse para nós, para a nossa audiência. Faz tanta diferença se antecipar dois dias esse pagamento? Eu acho que não, né? Imagino que tenha realmente uma explicação mais administrativa, técnica, burocrática, sei lá. É porque a turma está enxergando também campanha eleitoral em tudo, né? Vamos lembrar aqui da decisão do próprio TSE, de um ministro que é muito próximo do Lula, a ponto de receber tapinhas no rosto do ex-presidiário, dizendo vou te ligar, vou te ligar, que vetou e depois confirmaram em plenário cenas do 7 de setembro. Quer dizer, daqui a pouco vão proibir o presidente Bolsonaro de aparecer na própria campanha. Já tinham tomado decisões em relação à sua mulher. Então, de novo, me parece que é catapelo em ovo e é o que muita gente tem feito aí, infelizmente, nessa campanha. A quantidade de recursos, por exemplo, que é a oposição que o PT está gastando com advogados para judicializar tudo nessa campanha é algo sem precedente. Agora, Cris, eu me lembro que algumas empresas costumam antecipar pagamentos quando o dia do pagamento, por exemplo, cai no domingo. Então, a antecipação de dois, três dias, muitas vezes, faz diferença, sim, para aquele trabalhador que precisa fazer a sua compra no mercado, pagar uma conta. Agora, quem tem fome tem pressa, né? Muitas vezes, esse recurso para aquela pessoa mais simples faz toda a diferença. Um, dois, três dias fazem muita diferença, concorda? Ah, sim. E veja, quem recebe auxílio Brasil não está nadando em dinheiro, né? É gente que tem a compra do dia ali contadinha para poder ter o que comer e oferecer para os seus filhos, para a sua família, as três refeições do dia, se é que consegue. Então, obviamente, que antecipar um, dois dias faz diferença, sim. Qualquer dia de antecipação faz diferença. O que não significa que não vai faltar lá para frente, né? Se gastar antes, vai faltar depois. Agora, querer colocar isso como manobra eleitoreira é bem o que o Rodrigo disse, né? Tudo agora é eleitoreiro. Se o presidente der um passo a mais... O ex-presidente Lula compara pedalada fiscal com motossiata. Ele acha que a Dilma andou de bicicleta. Então, a tentativa de confundir o eleitorado é tamanha que é óbvio que vão dizer que é eleitoreira sem pensar na necessidade de quem está precisando do dinheiro e que vai ficar muito feliz, sim, recebendo alguns dias antes.